Eu e o Bebão tava chapando o coco, mano, não sei... Acho que colocaram alguma coisa nessa cachaça aí, véi, ó. Se liga aqui, mano. Tô tremendo todo, véi. Bebão tá... Bebão tá aqui, pô! Bebão, você colocou alguma coisa na minha bebida, Bebão. É louco, mano. Olha! Aí, ó! Vocês queriam um mod de som, mano? Aí, ó! Porta-mala tá porrado do Tuts, mano. Puta, tá vindo de frente aí, ó. Ai, demônio! É louco, mano. Tá pra dar a noite, né, mano? Tá todo mundo voltando do frevo, mano. Salve, salve, rapaziada! Eu sou o Alemão. Esse é o Carnau Quilometrados. E esse é o jogo mais Summer Car, né, mano? Pra quem tá caindo de paraquedas aí, véi, é... Esse jogo, mano, é um simulador de vida real onde tudo é funcional, né, meus brothers? É... Muita gente já conhece, muita gente já sabe. Porém, o que acontece? Eu tô criando, mano, um simulador de carro turbo, véi, né? Eu quero, eu sempre quis muito um simulador de carro turbo. Eu nunca tive um que chegasse muito perto da vida real. Tá aí a nossa salveirinha, né, mano? Com o motorzinho AP 1.6. E eu vou mostrar pra vocês aí como que esse... Como que esse mod, né, vai funcionar. Como que ele vai trabalhar. Por isso que tá demorando tanto, mano. Eu tô aguado pra soltar pra vocês. Mas por isso que tá demorando tanto aí pra gente tá começando. Beleza, beleza? A parada é a seguinte, mano. O kit, né, ele vai vir na revistinha, você vai comprar o... É o jeito que eu quero soltar aí pra vocês, né? Você vai comprar revistinha, você vai comprar aqui, ó. O nitro, né, mano? Que é esse cara aqui, ó. No caso, você vai comprar o nitro, né? Ele vai vir com três baratos, né, mano? Vai vir a turbina, vai vir o botão e vai vir a garrafinha de nitro, né? Porque não tem como extinguir. Então, a garrafinha, você deixa aí, ó. De enfeite na sua casa. Você deixa, né, mano? Lá no apartamento. Você deixa onde você quiser. Beleza, beleza? O carro, quando você instala o kit turbo, ele vai vir com 0,3 de pressão, mano. Então, aqui, né, no caso... Já tá aberto aqui, eu vou mostrar pra vocês. Aqui, no caso, esse negócio aqui que vem do nitro, né, ó. Motorzão AP. O negócio que vem do nitro, né, mano? Aqui, ó. O... O barato do nitro é... Vai vir a turbina. A turbina tem que encaixar, né, mano? Que é essa parte aí do Henrique. Que é a parte que Henrique tem que fazer do 3D. Ela tem que ser encaixada em algum lugar com os tubos passando pro motor, né? Beleza? Mas vamos lá que eu vou mostrar na pista, né, mano? A ideia é mostrar na pista, na prática, né, mano? Que o turbo é funcional, né, velho? Então, mano, é o seguinte. A regulagem tá ali, ó. No 13, tá vendo, ó. O botão do nitro virou o botão do booster, mano. Então... Deixa eu ver se eu vou ver o... O botão do nitro virou o botão do booster, mano. Então, é assim, ó. Vamos só sair fora aqui, ó. O botão do nitro, mano, era... Você vai ter que fazer uma escolha, né, mano? Ou você vai ter nitro, ou você vai ter turbo, velho. Não dá pra ter tudo, né, mano? É igual na vida. Não dá pra gente ter tudo de uma vez, né, mano? A gente tem que fazer escolhas. E um carro turbo-nitro nesse jogo não tem necessidade. Porque eu já vou mostrar aí pra vocês. Pode ver que nessa visão aqui, ó. Vocês conseguem enxergar os pedais, ó. O pedal aqui é o máximo que ele chega. Tá vendo ali, ó? Então, vou mostrar... Ele começa com 0.3 de pressão, ó. Tô acelerando tudo. Vamos pra rodovia. Que é melhor pra mostrar, né? Na rodovia a gente mostra melhor. Tá vindo o busão, mano? Ó, tô tuchando o pé, mano. Com 0.3 de pressão... O carro fica praticamente, mano, é... É aquele turbo original de fábrica. Sabe Gol 1.0 turbo, mano? Quando você instalar ele, é aquele turbo de fábrica, né, mano? Com quase nada de pressão e tal. Então... Aqui dá pra ver o pedal, ó. Eu não vou cortar o vídeo pra mostrar que o turbo é funcional, né, meu brother? Antes os caras estão falando que é só o barulho. E, ó... Terceirinha. Quarta, né, mano? O carro demora. A relação de marcha não muda. O carro não vai dar 500 por hora porque o câmbio... O câmbio é limitado. Então você tem um câmbio, velho. O câmbio é 1.6. Porém... O carro fica muito mais leve. Com quanto mais pressão... O carro vai ficar muito mais leve e a resposta é muito mais rápida. A gente tá com as marchas mais longas que tem. Podem ver, ó. É as marchas mais longas do jogo. De quinta, ele vai chegar na coisa, ó. E... Sexta marcha, beleza? Tamo aí, ó. Viramos um painel. Só que o carro demora pra responder porque ele tá com 0.3 de pressão. Legal, legal. Faça até aí, tá beleza, hein? Deixa a tia do Hot Dog passar. A gente já volta. Achei Maria. Tá vendo? Turbina o carro, mano. Motor tão tal como a Volkswagen é... Catch que jour lá, ai boda. Bom.. Bom.. O que é isso? Esse bebão não fala viu tio, porra bebão mano, não sabia disso não, passado hein mano, é louco né mano, tá com sono né mano, quer dormir em casa aí? Vou pegar uma brecha pra nós aqui, rapaziada, eu não rolei com o bebão, tá ligado? Ele, mano, ele queria dar um rolê, ele queria desabafar, bebão, fica aí mano, ele queria desabafar velho, aí nós fomos dar um rolê aí, ele me contou, ó bebão, tá você aí mano, ó. Vou pegar uma brecha pra você aí mano, parou? Mano, é parceiro né tio, a gente tem que ir para, né mano, vocês estão ligados, é mano, vou levar ele pra casa lá velho, olha mano. Tava mexendo no carro, ele veio aí, trocar as ideias, vou levar ele pra casa lá mano, e vou, cara, falou que ele ia dar um rolê de, tava turbo né mano, levar né velho. Vamos aí bebão, a hora, ó, é meu brother mano. Eu, o bebão tá querendo vir morar com a gente aí mano, aí eu tô me trocando uma ideia, porque é o seguinte né mano, faz uma bagunça não é mano, ele é meio terrível né mano. Bebão é meio terrível né mano, então, eu sei, o trem aumentou de novo velho, não mano, vocês estão ligados né velho. O busão bebão. O bebão tá com sono né mano, é o seguinte mano, eu vou mostrar velho, agora, ó, é o mod funcional. Né, que o mod funciona mano, por exemplo né, vocês viram ali que eu tava mexendo no botãozinho né, do, do nitro né mano. Pois, pois bem, aqui ó, se vocês olharem o pedal, eu tô tuchando o pé ó. Aqui eu tô com 0,3 de pressão, o que que é 0,3 né mano, a linguagem, no português claro, 0,3 são 300 gramas de turbo no pé. Tá, o que que é 300 gramas de turbo no pé? Quando, quando, quando você escuta o cara falar né mano, ó, é, tem um quilo de turbo no pé velho, é porque tem um quilo direto no motor mano. Em alguns carros, você tem o famoso botãozinho do capeta né mano, o, 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 ó, aí sai não mano. Meu irmão, você tá pesado hein tio. O famoso botãozinho do capeta né mano, o que que acontece ó, a gente tá tuchando, a relação de marcha, ela é, ela é, ela tá longa né mano. Então em alguns carros, por exemplo vai, aqui a gente tá com o motor 1.6 AP, e o câmbio, é um câmbio de 1.8, tá. Então, a gente consegue chegar nos 300 por hora, ou melhor, o câmbio né, por ser o câmbio com relação mais longa, e ter 6 marchas, deve ser um, um câmbio de varé né mano, 2.14 né velho. Porque mano, não, não, não tô casando aí ó, Fiat com, com Vox, não, 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 não me critiquem, eu só, eu tô, eu tô usando como exemplo né mano. Porque assim, o câmbio, o câmbio que manda na velocidade final né, o turbo, o que que o turbo faz? O turbo, mano, é um turbo compressor mano, ele, ele dá potência pro motor, porém se você não tiver um câmbio longo né, não adianta nada, você vai ter um, você vai ter um final de curso muito rápido, tá ligado? O final do curso, do, eu não vou touchar agora, eu não vou, eu não vou, eu não vou acionar o botãozinho, porque eu tô com o bebão né mano, mas, na volta, Cês vão entender melhor aí, o, o que eu tô querendo dizer, então aqui ó, eu tô, eu tô, tipo ó, de 4, acelerando tudo, tá? Pode ver no pedal ali ó, tô com o pé atolado, peraí que já vai chegar na entrada dele, e na volta eu vou acionar o botãozinho do, do buster né mano, vou deixar o bebão aqui, ele deixa bom, ele bebeu demais já mano, ele tava lá em casa lá velho. É segundona né mano, a gente virou a noite aí mano, olê então mano, vamos dar uma camada no estresse aqui aí, ó. A caçava tem que ser na puracaba na terra né mano, cês tão ligado que velho, uma aceleraria a mais na altura que tá mano. A caçava tem que virou a capa. Tá bom, meu irmão, tô ligado Eu sei que você mora Ô Bebão, agora vai morar com a gente, viu, mano? Nós trocamos uma ideia Ô, Bebão, não quero seu dinheiro, mano Não vou aceitar, não, velho É pra 880 contos, mano Tá bom, vai É mais, Bebão Ixi, mano Tá chapando, velho Tá chapando, olha aí Valeu, Bebão Tamo junto, mano Agora eu consigo mostrar pra vocês Nossa, sujemos toda a saveira, mano Tô é louco Bom, a sede tá aumentando também Vamos ver se o cara do carro verde não tá vindo, né, mano É o seguinte, mano A saveira, mano A saveira eu já gosto de tomar um cuidadinho, né, mano Então, mano, é como eu estava dizendo Vamos na pura calma A galera tá perguntando Se o turbo é funcional, né, velho Então Nada mais justo do que eu pegar, né, mano E demonstrar pra vocês, né Como o turbo funciona E a gente chegando na cidade, né Eu vou lavar esse carro Porque, velho Olha aí Ah, mano Ó, tô touchando o pé, velho Tá ligado Tamo de quarta, né, mano Aqui assim, ó Qualquer aceleradinha Com esse pneu na terra, velho O carro pode Mano, o carro pode estar sem o turbo, mano É difícil controlar Pode ver, ó A subidinha que a gente deu aí, ó Ele sobe Ele sobe cantando pneu, né, mano Então, beleza Vamos dar uma parada aqui, ó Pra poder mostrar pra vocês Antes da gente seguir caminho Vou ligar o piscaleca aqui, né, mano Que vocês estão ligados E vamos aqui, ó Ó, o nitro não tá aqui O nitro tá lá em casa já Eu tirei, tá Não tá aqui E na frente também não Vocês sabem que Nessas novas versões Dá vapor aqui É, das antigas versões, né Dá vapor na frente Então só mostrando aí Pros haters de plantão, né Que vai falar Que o botão É nitro, né, mano Que não é, né, mano Então é o seguinte Vamos lá, né, mano Vou pôr o cinto Porque, velho Se eu morrer, né, mano Se eu bater Pelo menos a gente não morre, né O carro a gente conserta, né, mano Já tava trocando uma ideia Com o bebão Ele tava preocupado com tudo Então, ó Primeira Tuxando o pé, ó Ó Segunda Tuxando o pé Dá uma olhada no painel Ali embaixo, ó No pedal, ó Terceira Tuxando o pé, ó Ó Tá no talo, mano Beleza? Então quando você comprar O kit Do nitro, né Você vai ter que fazer Uma escolha Quando vocês comprarem O kit Na revistinha Ou vocês vão comprar O nitro Ou vocês vão Pôr o mod E o instalador Do mod, né, mano Por isso que tá demorando Tanto pra sair Porque, assim O instalador Do mod É o que É o mais complicado, velho Porque, assim É o que crash o jogo Toda hora Então eu vou lá Eu tenho que repazer Eu tenho que E, mano Se eu disponibilizar assim, velho Tô querendo me matar, mano Então eu falar Mano Você crashou meio de ângulo Então os caras já Você fazendo os bagulho da hora, né, mano Como o plugin lá do 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 otimizador O bagulho bugou, mano Eu Só botaram, né, mano Penduraram a cruz, velho Então beleza, né, mano Ó, tamo chegando na cidade Tomar cuidado com essas viradas De câmbio aí, mano Porque pra quebrar O câmbio é um, dois Também, viu, mano Ó, o carro tá em 14.2 Tá vendo O carro tá esquentando um pouco Então tá regulado, né Mas deu pra ver Que ele tá fraco, ó Tá com 0.3 de pressão É, vou na moralzinha aqui Porque, assim, ó Eu quero que ele esfrie Eu quero ver Voltar a regulagem ali, ó Pro Pelo menos 13 Tá vendo Tá, ó 13.3 Ó 13.2 Vamos chegar nos 13 Chegou nos 13, mano Ó Chegou nos 13 Beleza, né Você vai vir aqui, ó O botão do nitro Ó Pumba Acionado, tá ligado Ô, câmbio Faz isso comigo, mano Ó O botão do nitro Tá acionado, beleza Agora, ó Eu vou parar e vou sair de novo Porque a gente não tá num lugar bom, né Mas, ó Ó Ó a segunda, ó Ó a terceira, ó Vamos na moral aqui que é curva Mas, mano Ó Ó A quarta, ó A diferença Ó a quinta, ó O botão Só que o botão tá subindo muito a pressão, entendeu O botão No caso aí Eu deixei o botão Pra subir pra 2,5 kg Não ficou legal, ó Tá vendo O carro, velho Ele só patina, mano Se vocês olharem aí no No retrovisor Pra cidade tá bom Mas ele só patina, né, mano Então A gente se desligar aqui, ó Tá subindo pra 13.1 de novo A temperatura ficou ali nos 90 graus Beleza Tá tranquilo Deixa eu ver aqui A visão de fora Como eu disse, né Carro turbo Não se usa freio motor, né, mano Mas agora Olha a diferença Na cidade, por exemplo Entendeu? Mano Acionou o botão Só que ele não volta mais Pro Pro As 300 gramas Ele vai ficar, mano Com 2,5 kg Ou, né Os 2 kg Ou 1 kg de pressão Eu gosto de andar Igual no vídeo anterior Aí com 1 kg, né, mano É o É o que eu curto Tá ligado? É 1 kg de pressão Mas que isso Eu acho meio exagero Entendeu? Mas é isso aí Deixa eu dar uma lavada Do carro aqui Porque, mano Deu aquela sujada Marota Isso pra mostrar Que o turbo É funcional Tá? Eu vou fazer esse teste De novo É porque, mano O vídeo É porque eu tava trocando Ideia com o bebão É, mano Olha aí Já atropelaram O meu baldezinho Do posto aqui Será que vazou a água? Vazou nada, né? Então, só pra mostrar aí, mano Que, né, velho O bagulho é funcional O bagulho realmente, né, mano? Cês viram que eu deixei ela mais alta, né, mano? Eu ia dar rolê com o bebão, velho Cê é louco Já tava raspando tudo, né, mano? Mentira Que derrubei logo o bagulho Mentira, rapaziada Foi por causa do vídeo anterior aí É... Ela tava... Eu tava fazendo A rampa do... Aí é a prova, né, mano? Que eu, mano, tive que arrumar o carro também Porque, velho Eu tava fazendo o vídeo aí do... Do... Pra rampar no... No sofá, né, mano? Ela ficou na altura que tava Acabou ficando Mas... É isso Ó Ligou o carro de novo, mano? Ixi, não dá pra ver aqui, ó Pera aí Ligou o carro de novo, mano? É, ó Tá vendo? A terceira já morreu, ó A terceira já se foi, né, mano? Então a gente vai acionar o botãozinho Fazer cagada no final do vídeo não dá, né, mano? E pode ver que o vídeo não tem cortes, mano Então, ó Só que tamo aqui de primeira, ó Terceira, ó Ele tava cantando só de primeira e segunda, entendeu? Ih, mano Tá aqui Ó o fusão Não vem agora não, mano Com o botão não dá, mano Com o botão vai pra 2,5 kg, velho Entendeu? Aqui, né? No caso da minha configuração Quando liberar Vocês escolhem Tá andando com 0,3 Igual a gente tava andando no pé Né? E 1 kg no botão Que eu acho que é o mais sensato Pra se fazer, né, mano? É o mais certo E o kit tá aqui, mano É, foi um vídeo pra mostrar mais, né, mano? Vamos desligar o botão Porque não é legal Ficar andando com o botão do booster ligado Né? Porque, velho Como vocês podem ver no começo do vídeo aí, né, mano? Mano, o câmbio pra quebrar é 1,2 Então tá aqui, ó Ó A garrafa do nitro, né, mano? Uma nostalgia, né, bagulho É da época do Velocity Furious Do Zoom, né, mano? Da hora Eu era louco pra ter essa garrafa Até o dia que eu tive E aqui tá o lance do nitro, ó Ó, ó, ó Beleza, beleza? É isso aí, mano Que eu tinha pra mostrar pra vocês Pra vocês entenderem aí Que a gente não tá parado, né, mano? O mod aí, ó Não tá parado A gente tá indo atrás Tá correndo atrás O bebão, né? Vai tá querendo vir aí Tá morando com a gente, né, mano? Eu falei pra ele Eu pedi, né, mano? Eu acho que eu vou pôr essas rodas aqui, ó, velho O que vocês acham? Me dá um toque aí Tá tardão Eu tô falando baixo, né, mano? Tá tardão Então eu tô Meu, tô mais curtido, né? Eu tô querendo trocar de roda, velho Mas tamo só com essa Essa aqui eu nem usei ainda, ó É, não sei, mano Tô na dúvida Essa aqui eu nem usei Os pneus tão zero Essa aqui, ó Os pneus devem estar 10% Se tiver Essas aqui eu não quero Esses pneus eu não quero nem de graça, mano Porque carro turbo não combina, né, mano? É rali, velho Na moral, né, mano? O rali, velho Por enquanto Eu vou ficar devendo o rali pra vocês Porque o meu negócio é pista, velho Porque, mano O meu negócio não é muito rali, não Mas é aquilo Pra ganhar um troféuzinho A gente até faz, mano Mas não fica me pedindo rali, velho Porque, mano O negócio é pista, mano É asfalto, né? É comer asfalto É comer pneu, velho Negócio de terra aí, velho Vocês são loucos Só suja o carro Beleza, beleza? Então, mano É o que eu tinha pra falar Era isso Né? Vamos aqui para os Salves Marotos Porque o vídeo, né? Eu acabei de postar Acabei de postar Não porque eu postei Era Larga você me tira Você postou o vídeo Era de manhã, né, mano Mas vamos lá Para os Salves Marotos E, velho Vamos ficar nessa visão Novamente, né, mano Deixa eu ver aqui Quantos salves tem Tomara que vocês Tenham entendido Então, mano Porque o pessoal do Face Né, velho O pessoal do No Facebook Tá falando muito Perguntando muito, né Se o Turbo é funcional mesmo Ou não Falando, né, mano O Turbo é funcional Mano É funcional, brother Tanto é funcional E tanto está demorando Para sair Por que está demorando Para sair Por que, né, velho É um negócio Que é difícil de fazer, mano É assim Eu tenho três meses Que eu falei, né, mano Eu tenho três meses De PC, velho De My Summer Car Eu tenho também O mesmo tempo Porque eu montei um PC Para jogar My Summer Car Então eu estou começando O jogo Não é um jogo Que eu conheci há muito tempo Eu conheci, né, mano Através aí Ah, mano Vocês Vocês são muito troll, velho Olha o que tem de desafio, mano Oh, na moral, mano Oh, velho Não, na moral, né, mano Mas beleza, né, mano Oh, aquele salvou Para o Cleiton Silva, né, ó Vai, quilometragem Demora o tempo Você é louco Me dá um salve, né Cleiton Aquele salve, mano Puta, na hora do salve Não dá, né Eu tenho que atender, aí, mano Vamos atender, mano Será que é o bebão, velho? Tô na terra, vai, terra, vai Ah, é merda Ó, vamos continuar aqui dentro, né, mano Deixa eu ver se tem alguma coisa Já para tomar aqui Ah, não As necessidades estão de boa Nossa, o bebão vai acabar com tudo Quando vier, hein, mano Ó Eu acho que eu vou levar Até lá para a casa de veraneio, velho As cachaças, mano Mas enfim Vamos continuar aqui É, mano Então, só vamos para o Cleiton Para o Lucas Tube Para o William Para o Dark Mito Ó, o sumido voltou Até que feio, Dark Mano Você estava, mano Estava preso, né Estava na mesma cela do RT Para o LBR, né A próxima live vai ser na Twitch Vai ser na Twitch, mano Porque aqui, mano No YouTube Bugou a live, velho Zuou, zuou, grandão O Kevin Place Aquele salve, né, mano Queria ser lutador também Quer não, mano O bagulho não vira, velho Primeiro, né Não tem que ser de briga, mano E nem ser lutador Porque não vira, mano Pega o meu Face aí, ó Acho que no meu Face E no meu Insta Tem uma paia de foto minha Tudo estourado, velho Não vira, não, mano O bagulho não é legal Beleza, beleza O N Games, né, mano Ó, muito obrigado Por ter feito E desculpa aí Por estragar o carro Você está desculpado, N Games Está desculpado, meu irmão O Gusto FF Ó, mano Será que difícil Você apareceu, hein Que desafio eu subir Em cima do apartamento Com a Saveiro, mano Ô, Gusto Você acabou de voltar, mano Ó Mano Subir em cima da paralisa Como é que eu faço o que, velho Que eu vou com ela, mano Ou não Mano Me manda o link do mod aí Das tábuas, velho Que os cara está usando Que eu faço, mano Mas, velho Está ligado Tem que ser uma tábua grande, né, mano Pro Matheus Gamer 983BR, é, mano Ó, põe o mod no MSG Põe 3kg de turbo Ó, mano Tá saindo O mod tá saindo Olha seu cavalcante Você voltou, mano Ó Que desafio Pegar seu carro Sofá Deixar do lado da porta E sem sair do carro Dormir Que desafio Pegar o seu carro Pegar o sofá E deixar do lado da porta E sem sair do carro Dormir Vai acontecer uma coisa legal Alisson Eu sei o que vai acontecer Ô, seu troll Ó Mas aí, rapaziada Faz isso aí É bem legal Evolution Aquele salve Lucas Tube Mano Aquele salve pra você Que desafio Ah Olha Ó o desafio Do Lucas Tube Velho Ô, Estremo Aquele salve Pra você, Estremo Mano O caminhão O caminhão tem que usar O jogo Você tem que fazer Faz dinheiro como, Estremo Você se prostitui, mano O Rafael, né O Cardoso Boa tarde, irmão Ô, Rafael Salve, velho Puka 1, 4, 6, né Aquele salve, mano Melhor canal do YouTube Olha, velho Isso é louco, mano Não, isso é louco Aí você me quebra as pernas Calma, mano Olha, tô até surrando, velho Pro Eric Douglas do Santos Né, mano É Puta, mano O desafio dos barrancos de lixo Mano Nós vamos ver Pro Lucas Tube Perguntou qual é a minha placa de vídeo Minha placa de vídeo atual É uma GTX 1060 Mas a gente tá indo pra uma RTX 2080, mano Porque não dá pra gravar, né, mano Com o lag Não tá dando pra gravar, né, velho Tá difícil O Pinerd Aquele salve RT Mano Nossa, só desafio, velho Ó, Matheus Felipe Salve, mano Também Pro Emerson 244 Aquele salve O José Aparecido Salve, Alemão Você é foda Vocês que são, mano Victor Mercedes Tamo junto Arthur João Pensei Cireiro e Paulo Mano Eu vou Acabou o salve, velho Já era Ó O Lucas do Me Falou Te desafio A, mano Eu desafio você, mano A me dar uma A me dar a RTX O animal Você acha que eu, mano Te desafio A dar uma placa de vídeo Boa Pra um dos meus inscritos Mano Eu já dei aquele Aquele fone lá Que só o frete, mano Pro Edu, velho Você é louco Quando eu vi o frete Eu me arrependi na hora Eu quase falei Que o correio Desviou o bagulho Eu quase, mano Eu quase dei um Mas de louco aqui, ó Eu quase mudei de canal, velho Quase que eu criei Um canal novo Mas é isso aí Obrigado, obrigado Aí o que tem de missão Já pra fazer de novo, mano Você é louco O bagulho tá louco Obrigado, obrigado De novo Eu fui, rapaziada Obrigado, obrigado